Olá, voltei aqui ao vivo, empurrei a cama aqui, tô aqui no quarto e voltei ao vivo, sabe por que? Gente, eu tava percebendo, eu fiquei duas semanas sem ir na igreja e essas duas semanas porque eu fui visitar meu sogro, porque eu fui fazer algumas coisas e o que aconteceu? Eu não atualizei aqui a nossa leitura da Bíblia, tudo bem que agora são seis e dois da tarde ou da noite, quando depois das seis já é a noite, né? Então a gente vai ler agora Gênesis 11, a torre de Babel. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do oriente, deram com uma planície na terra de Cinear e habitaram ali. E disseram uns aos outros, vinde, façamos tijolos e queimemos. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, eis que o povo é um e todos têm a mesma linguagem, isto é, apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Desta arte, o Senhor os dispersou, dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispensou por toda a superfície dela. Todo mundo falava uma língua só, estava se criando numa cidade, edificando a cidade até o alto. Ai, o que Deus fez? Ele confundiu a linguagem. Eu não paro de empurrar a cama. No versículo 10 do 11, descendentes de 100. São estas as gerações de 100. Ora, ele era da idade de 100 anos quando gerou a Arfa-Chade, dois anos depois do dilúvio. E depois que gerou a Arfa-Chade, viveu 100, 500 anos. E gerou filhos e filhas. Viveu Arfa-Chade 35 anos e gerou a Salah. E depois que gerou a Salah, viveu Arfa-Chade 403 anos. E gerou filhos e filhas. Viveu Salah 30 anos e gerou a Eber. E depois que gerou a Eber, viveu Salah 403 anos. E gerou filhos e filhas. Viveu Eber 34 anos e gerou a Pelec. E depois que gerou a Pelec, viveu Eber 430 anos. E gerou filhos e filhas. Viveu Peleg 30 anos e gerou a Hel. E depois que gerou a Hel, viveu Peleg 209 anos. Quanto tempo eles viviam, né? E gerou filhos e filhas. Viveu Hel 32 anos e gerou a Serug. E depois que gerou a Serug, viveu Hel 207 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Serug 30 anos e gerou a Naor. E depois que gerou a Naor, viveu Serug 200 anos e gerou filhos e filhas. Quanto esse povo vivia, hein? Viveu Naor 29 anos e gerou a Terá. E depois que gerou a Terá, viveu Naor 119 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Terá 70 anos e gerou Abraão, a Naor e a Arã. São essas as gerações de Terá. Terá gerou Abraão, a Naor e a Arã. E Arã gerou Aló. Morreu Arã na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Enquanto Terá seu pai ainda vivo. Abraão e Naor tomaram para si mulheres. A de Abraão chamava-se Sarai. E de Naor, Milca, filho de Arã, que foi pai de Milca e de Ská. Sarai era estéreo, não tinha filhos. Tomou Terá Abraão, seu filho, e Aló, filho de Arã, filho de seu filho. E a Sarai, sua Nora, mulher de seu filho, Abraão. E saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. E havendo terá vivido 205 anos, ao todo morreu em Arã. Olha, nesse capítulo de Gênesis, a gente vê as descendências e quanto tempo o pessoal vivia, hein? Eram anos, hein? Primeiro a gente viu sobre a torre de Babel, que as pessoas começaram a edificar uma cidade. Só que eles não edificavam a cidade para quê? Para cima. Eles queriam construir uma cidade que chegaria até o céu. Lá havia-se muitas confusões. Então, o que Deus fez? Deus, ele agiu naquele lugar. Não era plano de Deus, aquela cidade. Então, o que Deus fez? Ele confundiu as línguas. Então, as pessoas já não entendiam que uma e que a outra falava. E com isso, ele dispensou. Dispersou. Eu devo ter lido dispensou várias vezes aqui. Mas ele dispersou as pessoas por toda a superfície da terra. Porque eles queriam fazer uma construção para que chegasse até os céus. Depois a gente vê os descendentes de cem, né? E quantos anos as pessoas viviam, com quantas as pessoas tinham filhos. Porque fala assim, viviam tantos anos e depois tiveram filhos e filhas, né? E é tão interessante quando a gente para para reparar nas histórias. Aqui a gente vê a interferência de Deus nos planos humanos. A interferência de Deus quando ele não quer que algo... Ele vê que aquilo não vai ser bom para a gente. Ele interfere. Ele faz a sua obra. Ele registra descendências. Que a gente está vendo sobre a descendência de Abraão. A gente começa a ver esses nomes importantes aparecendo na Bíblia. E por que é tão importante que a gente vai ver nos próximos capítulos? A importância dos nossos estudos. A importância da gente buscar e da gente procurar. Porque na verdade, olha... Quando a gente se afasta de algumas coisas. Principalmente quando a gente vê o Antigo Testamento. Porque as pessoas normalmente se apegam muito ao Novo Testamento. Deixando o Velho Testamento ali como se ele não tivesse mais importância. Porque veio o Novo Testamento. Depois da volta de Jesus. Quando Jesus voltou à Terra. Então a gente tem que estar sempre atentos ao Novo Testamento. Esquecendo da importância, do significado do Velho Testamento. Então por isso que é muito importante a gente ler e a gente estudar. E a gente buscar diariamente. Porque o que eu percebi que deu ter faltado. Não ter ido na igreja por duas semanas. Que erro, né? Foi porque eu estava ocupada. Mas por quê? Qual é a nossa ocupação? Que a gente não coloca Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, né? E a gente tem que sempre colocar Deus em primeiro lugar. Porque eu sinto que a gente fica fraco. A gente para de buscar. A gente começa a agir com as nossas próprias mãos. Achando que a gente sabe como resolver. E a gente não sabe como resolver. E a gente vê. A gente tem que confiar nesse Deus. Nesse Deus que interfere nas nossas vidas. Mas não achando ou acreditando que ele interfere por uma forma ruim. Ou que ele não quer o nosso bem. Ele interfere porque quando ele tem um plano na nossa vida. Ele vai seguir esse plano à risca. Que a gente pode acreditar e confiar. Eu gosto de fazer o meu devocional na parte da manhã. Mas como eu fui na igreja. Acabei saindo com meu marido. Acabei resolvendo algumas coisas. Resolvi gravar. Na verdade está ao vivo, né? Mas eu vou deixar gravado. Vou depois pôr no meu canal também. Porque eu acho importante. E se você quiser estar acompanhando mais. A gente lê mais. Eu me preparar melhor. A gente lê com uma forma mais gostosa. Combinar com o pessoal. Vocês deixem aí nos comentários. Se vocês gostam. Vamos ter força para a gente chegar em até apocalipse. O certo seria eu fazer. Essa live todos os dias. Para a gente acabar essa leitura rápido. Para a gente começar vários outros livros. E entender da importância. Ou como é importante a gente buscar a palavra de Deus. Que ele seja sempre o primeiro em nossas vidas. Para que nossas vidas possam mudar. Melhorar. Que a gente possa ser pessoas melhores. Hoje e hoje sempre. Que Deus abençoe sua vida. Que a gente possa estar aqui na nossa próxima leitura. No Gênesis 12. E que eu esteja mais inspirada. Que Deus toque mais os nossos corações. Que ele fale com nós através dessas palavras. Que vocês tenham um ótimo finalzinho de dia. Que Deus os abençoe e os guarde. Até a próxima leitura, gente. Até o Gênesis 12. E até o Gênesis 12.